Foi lá na chã preta que tudo começou Onde ele cantou sua primeira atuada Com a voz afinada, com prazo popéia Hoje cara véia, sua história é contada Tchou! Alô! Hoje nós temos que montar de Carlos Bravo Hoje o negócio está meio desarrumado Tem que botar o bicho na lida Agora tem que botar, né? Vamos saindo aqui pro pasto, galera Vamos aguardar, vamos aguardar Chama! É o gado que vem voltando pra cá, meu povo Vamos, vai Vai botar pra cá? Aê! 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 Isso é bom demais, meu povo A verdadeira vida do gado é essa aqui, ó E eu tô, aos pouquinhos, eu tô me abitando aqui no trem Vamos embora Passar aqui dentro da água agora Xuxu Olha só, tu já viu um cavalo pampa na bunda? O que, rapaz? Um cavalo pampa na bunda, se tu já viu Sim, é pra mais, gente, obrigado Obrigado por ficar só trabalho Tá bom então, tá bom Desculpa aí, viu? Tá bom, desculpa aí, foi mal Foi mal Ó, mal, amor Ih, 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 ih F*** Tá bom, desculpa aí Está na terrafinha certa, mas a gente quer ir pelado. Chama, chama! Aí, ó. Acabar o caba no roda-roça, né? A ovelha enganchada aqui, ó. Olha aí. Olha como é que se engancha desse jeito. Olha aí, ó. Olha aí, ó, galera. Coitadinha da ovelha enganchada no arano. Se a pessoa não está fazendo o ciclo aqui, morre, não morre? O sol já está esquentando. E está bem pegada, né? Está vendo? Passou um pé por um fio e outro pelo outro. Tem dois dias aqui já e eu estou de bosta aí? Tem mesmo. É isso aí, matar o chão, né? Embora, bicho. Saiu mancando, né? Tem que fazer o circo, né? Tem que fazer o circo, tem que andar com atenção, né? Verdade. Vaqueiro é vaqueiro, pô. Aí, fedorinho. Olha lá? Olha lá. Cuidado, ele vem a volta, né? Vamos, vamos, vamos atalhar o bicho. Olha aí, galera. Já está chegando com a parte da boiada aqui, na chegada praticamente aqui da sede. E passou outra ali por outra passagem ali, vai juntar as outras ali, viu? Tá? Ai, tô! Aqui é a verdadeira vida do gado! Não troca o seu despertador Pelo cantar do galo Não troca o seu carro bonito Pelo meu cavalo Não troca o seu apoluído Pelo pó da estrada Aqui não tem trânsito Só tem boiada Nosso céu é lindo A noite em luarada Aqui o nosso alimento É a gente quem faz Plantamos de tudo pro gasto E um pouco mais E se vier fazer visita Então a gente gosta Moda de viola e uma boa prosa Em volta da fogueira Então a gente mostra Meu amanhecer Tem o cantar do galo O cheiro do mato Com gota de orvalho E é tão gostoso Beber um café Olhando o sol nascer Chama 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 Mas ainda tem uma parte da boiada que ficou ali ainda Vou botar para cá Não, não, não. Aqui é fácil, aqui é filmando Aqui é filmando Ficou o gado ali para trás não, Igor? Não ficou para trás não, é gado? Ah, voltou Pois é, mas vai ter que buscar os outros não? Vai Então não vai, né? Agora Buscar o outro gado, velho? Ah, sim Vamos embora então, hein? Chama, chama Aí, agora está chegando aqui o outro gado, ó galera Ainda ficou um bezerrinho ali para trás que não quis vir de jeito nenhum O menino está ali com ele, ali, ver se... O outro gado chegou aqui, ó Aô, vaca Vacada de longe Aô Aô O que é isso? rapaz, ficou um bezerro velho da embigueira de pau ali que não quer vir por nada do mundo é um bezerro de maria linda da embigueira de pau a vaca voltou é, mas eles atrapalham demais, volta demais por causa deles está indo para frente e eles não focindo o bezerro, não focindo é, um da embigueira de pau, feio do cão oh, boiada boa, bicho vendo galera, boiada presa porque a gente faz tudo mostrando o carro atravessou o riacho lá embaixo foi? voltou então o sentido que a gente estava praticamente o riacho derrubado pelo morado não, para ser bom é oh, boi o rapazito é de boi é só que o cavalo dele também tem rungiado o bicho bravo está paradão aí o bicho bravo, parado 3, 4 meses de zona o bravo é bravo o bravo é bravo e aí, rapazinho, é o que? o bezerrinho se atrapalhou, galera vê se tu consegue amarrar ele aí, Zuzo a gente se atrapalhou, viu, meu povo otário dentro do curral entendido, Zoi? falta mais ainda falta? tem mais e agora? e agora? é, aí tem que ir buscar, né? e aí, galera os homens foram buscar o resto da boiada agora completou tudo, viu? show demais é, gado até umas horas, viu, meu povo então, tem mais gado, hein? então, aí, galera eu acho que agora acabou, viu? já foram buscar mais duas, e gado mais acho que agora acabou, viu? agora acabou, Zoi? ainda tem? não, não acaba hoje, não é gado, macho aqui tem mais dois cento de gado, Wesley valeu? quanta? tá doido, ué? não, é? não aí, aí tem em média cento e poucos gado, meu filho hã? cento e poucos gado se tiver você quer dizer que é mentira minha, até, ué? não, não tô dizendo que é mentira tô dizendo que é o que eu acho, né? aí, tu tá dizendo que tem oitocentos gado aí é tá bom você tá dizendo, eu vou fazer o quê? você é um homem, um homem já, assim, de idade eu vou dizer que tá mentindo ele não pode, né? o que é? o que é que tu acha, então? eu não sei oitocentos gado? o que é? oitocentos gado ah, pá, porra, rapaz que isso? tá me perguntando da porra toda hora não zangue não, só tô perguntando acho que é oitocentos gado aí que a gente tem acho que, acho que acho que ele tem ali, olha ninguém tola a raca lá atrás ninguém tola a raca lá atrás ninguém tola a raca lá atrás não, não ligar a raca ali tem quantos gado aí, não? sei não, né? oitocentos é oitocentos olha aí galera, a raca toda presa aí, olha olha aí, adorme aí, ó tá vendo aí? demorou, mas prenderam o bicho tudo show